Ai que saudade de falar isso, vai ter sim, a hora chegou um, um, dois, três Oiê, eu sou o David Sunker e este é o nosso canal Tudo Lássico com vocês Vem comigo sim e eu já estou aqui finalmente, depois de tanto tempo, pra voltar a gravar vídeos pra vocês Vocês não sabem a felicidade que eu estou sentindo né Se vocês não sabem o motivo que é o canal ter parado Então já está na hora de vocês saberem, me seguem nas redes sociais Porque inclusive eu deixei tudo lá, direitinho, pra vocês ficarem sabendo direito Então passem na minha página oficial do canal, no facebook Antes que o vídeo comece, roda a vinheta Bem, eu passei muito tempo sem saber como era que eu ia começar a gravar vídeos Eu sabia que tem que ser um vídeo especial Então foi aí que eu lembrei que um dos vídeos que mais teve repercussão, que as pessoas sempre falam aí É o Dança Dede Dança Então eu vou voltar com ele e vou voltar com tudo Então eu deixei, pedi pra que vocês deixarem sugestões de músicas no meu facebook Olha, vou te dizer viu Foi cada música que, pelo amor, que comece o show de vergonhas alheias Lá em Silva Sarrada no ar, bêbison Dá uma sarrada no ar Faz o passinho do romano Mas aquela sarrela, 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 sarrela Sarrada no ar Faz o passinho do romano Mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano Mas aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão 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 Caliê e Marcel, se ou não, Anitta, Dança Dede Dança Vai descendo até o chão 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 Vai descendo até o chão